O João Bobo é um brinquedo que foi usado em um famoso experimento de agressão feito por Albert Bandura. Bandura desenvolveu a teoria da aprendizagem social, que propõe que comportamentos são aprendidos socialmente, observando e imitando outras pessoas. No estudo do João Bobo de Bandura, ele queria ver se a observação de comportamentos agressivos levaria à imitação dos comportamentos agressivos por crianças. As crianças foram colocadas em um de três grupos, um modelo observando agressão, um modelo observando não agressão e um grupo de controle sem nenhum modelo. O modelo de agressão, crianças do grupo iriam observar adultos que agem de forma agressiva em direção ao João Bobo, um palhaço inflável, perfurando-o, batendo com o martelo, jogando-o e gritando. Os modelos de não agressão ignoraram o João Bobo e brincaram com outros brinquedos na sala. Em seguida, as crianças foram colocadas em uma sala com um João Bobo e outros brinquedos e observaram por 20 minutos. Os resultados mostraram que as crianças do grupo de agressão eram muito mais propensas a se envolver em comportamentos agressivos com o João Bobo em comparação com os grupos de não agressão e de controle. Isso apoia a teoria de aprendizagem social, em que crianças observam os comportamentos dos modelos de referência e os imitam.